Galera, eu estou aqui com esse balde de mel. Primeiro eu quero dizer a vocês, eu não tenho centrifica, eu tenho uma criação de abelha e eu não tenho centrifica para levar os quadros e colocar lá e fazer aquele processo para quicar só o mel. Então como eu não tenho a centrifica para simplificar o mel, então eu tiro o mel das minhas abelhas cortando. O que é que eu vou fazer para que eu não pegue no mel? Eu vou explicar a vocês aqui. Olha, eu estou aqui, isso aqui para quem não conhece é um doidelo. Mostra aqui. Esse aqui galera é um doidelo, é um power, a gente tira ele, ele está até moiado aqui porque eu já passei um pouquinho de álcool na água, como vocês podem ver aqui, água morna, aí eu esterilizei aqui, ele aqui, sabe? E antes de mais nada eu quero dizer a vocês que todo esse processo que eu vou fazer, geralmente é o correto, eu coloco as luvas para que sujeira nas suas mãos, o contato do mel com as mãos. Então aqui tudo feito limpinho, como vocês podem ver, eu já mostrei. Então o que é que eu vou fazer? Aqui o mel está grosso, eu vou machucar, vocês podem ver, a capa está embaixo. Eu macho todinho, nem machucadinho. Eliane, chega a me enviar aqui por favor. Olha galera, vocês estão vendo? Aqui o mel, ninguém aqui pega em capa. Aqui tudo é nas luvas, como eu já falei. Esse mel com a capa, ele passou o dia todo no sol, levando o sol para que a capa amoleça mais e que você tenha mais facilidade, né? A noite quando você for machucar ele, olha. Está vendo? Eu acredito que dá para vocês verem aí, como é que ele está molinho, porque passou o dia no sol, então a capa, ela fica um pouco mole, né? E ajuda, é, quando você está machucando, olha. Machuca mais rápido, olha. E fica bem machucadinho. Deus abrindo as portas, viu galera? Mas eu estou fazendo isso aqui, porque eu até esqueci de falar para vocês. Esse processo que eu estou fazendo aqui, é porque eu não tenho uma pessoa que me ajude. E tudo que a gente vai fazer é pago. Então, eu tenho um garotinho, hoje ele tem 8 anos. Mas se Deus quiser, é, futuramente eu vou comprar, né? Aí, é, todo o material para que o mel seja centrificado, né? Comprar a senha tríplica, né? É, e o que precisar, mas por enquanto, enquanto eu trabalho só, eu vou aqui com esse processo aqui, olha. Agora, a gente vai fazer aqui outro. Vou colocar aqui. Aqui, pessoal, vou. Olha só o que é que eu faço, é com as luvas. Higiene, né? Aqui eu faço isso, olha. Tem pessoas que... Tem aí apicultor, né? Ou até mesmo, é, pessoas que tiram uma abelha no mato, né? Pega do jeito que chega com as mãos, esprema o mel, depois você vê o mel, tá guardando aqui, por favor, limpo. Depois você vê o mel com a borra em cima, aquela coisa, sabe, que sem ser limpa. E esse processo que eu estou fazendo aqui, você nem no mel você pega. Essas pintinhas pretas que vocês estão vendo aí no mel, galera, é alguma abelhazinha que fica quando a gente está tirando. A gente passa uma vassourinha, elas saem, mas elas são teimosas e elas finam caindo no mel. Então, agora eu lavei minhas mãos, né? Vou enxugar. E a gente vai aqui para o segundo processo. O que é que a gente vai fazer agora? Quero mostrar para vocês aí, principalmente aí, vocês que são iniciantes em apicultura, né? Que estão iniciando agora, que não tem condições aí de comprar uma científica, né? E aqui é um jeito muito bom. Então, vou pegar esse pano. Esse pano, galera, esse pano, se eu lhes desse um pouquinho meio amarelo, mas é porque esse dia agora eu exprimi um balde de mel e lavei ele e coloquei, né? Eu não passo nenhum produto aqui de limpeza, só a água, porque se você passar aqui, por exemplo, uma água sanitária ou até mesmo sabão, vai interferir aí até mesmo no sabão do mel. Então, o correto é você lavar só com uma água. Então, você pode me juntar aqui, Adil. Você segura aqui. Então, você despeita para mim aqui. Pode despeitar. Olha só, galera. Para isso, é bom você pegar embaixo, uma parte de cima. Isso. Pode despeitar. Agora... Segundo bicho aí que eu quero... Tem mel aqui. Isso aqui eu não boto no sol. Aí, ó. Engoi. Larrar a mão mais uma vez. Agora... E agora... Galera, agora é o terceiro processo, né? O primeiro é esse aí. Aliás, o primeiro foi aquele de machucar. O segundo, de colocar aqui o pano com balde limpo, né? E agora a gente vai para o terceiro e o último. Aliás, minha filha daqui, por favor. O que vai ser feito aqui, olha? Eu vou juntar as partes do pano, olha. Né? Porque eu só quero, aliás, você levanta o balde. Você pode levantar mais erro. Olha só, galera. O que é o que eu vou fazer aqui agora, olha. É essa corda. Né? Eu vou dar aqui uma laçada, olha. Tá vendo? Vocês podem ver aí, olha. Aí, aqui, pessoal, olha. O que é que a gente vai fazer agora, olha. Olha. Olha, galera. Do jeito que está aqui, eu só vou tirar amanhã pela manhã. Ele, é... Ele escorre sozinho. Quando for amanhã, pela manhã, que eu for tirar, está só a cerazinha, só o pacotinho. Só aquela moinha de cera e o mel todo coado. Então, galera, fica dada a dica aí. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Ativa o sininho de notificação. E é nóis.